César Montebello, o pai de preciosa Ilona, está vivo. Eu não sou Carlos, eu sou César. César Montebello. Eu tenho que voltar para a minha vida anterior. Ele sofreu um acidente, foi dado como morto, mas na verdade estava sem memória e sobrevivendo num lugar distante. Você não perde essa fixação pelo seu pai? Não é fixação. No meu coração ele continua vivo. Hoje, use o E.